Música Olá, está começando mais uma edição do programa Sena Aberta. E você de casa sabe que sempre eu trago um convidado super especial para a gente bater aquele papo gostoso. E aí é claro, né? Época de paixão de Cristo, de eventos religiosos. E olha só quem veio a Teresina para participar da paixão de Cristo, de Bom Jesus, o ator Guilherme Trajano. E é com ele o nosso papo a partir de agora. Guilherme, tudo bem? Tudo ótimo. Você já deveria ter vindo ao Piauí há um tempão, né? Com outro trabalho. Já, já, já deveria ter conhecido Teresina antes. O Antônio Ribeiro uma vez tentou trazer um espetáculo que eu fazia com a atriz Samara Filipe. Mas acho que a questão de data, essas coisas, não deu certo. Mas com certeza, aqui estou agora. Não faltou oportunidade, é verdade. Como era o nome desse espetáculo? Intenções Perigosas. Você viajou boa parte de 2010? Viajamos, viajamos praticamente em todas as capitais do Brasil. E alguma das poucas que a gente não teve o prazer de apresentar o espetáculo foi aqui para Teresina. Daqui a pouco a gente vai falar como deve ser essa tua atuação no município de Bom Jesus, como Jesus Cristo. Mas eu queria contar um pouquinho do início da sua carreira. Você começou quando na carreira artística? Essa coisa de carreira, que falar, entrega a idade, começa a somar. Quantos anos você... Mas faz parte. Comecei jovem, comecei na adolescência, no colégio de uma professora que sempre fazia umas encenações, umas peças, umas esquetes teatrais, para apresentar na Semana da Cultura, para o colégio. E eu tomei gosto e incentivava meus amigos a participar e incentivava até a professora a fazer em outras unidades do colégio, não só na nossa unidade. Então, começou aí essa paixão, a gente se apresentava, até que deixou de ser uma atividade só na Semana da Cultura, passou a ter em outras datas no colégio e aí começou. Você é carioca, paulista? Carioca. Bom, normalmente as escolas daquela região, eu sou mineira também, da região sudeste, tem essa história de fazer o mural, né? O que a gente chama de mural lá, é justamente essa espécie de seminário em que os alunos participam, mostram a sua veia teatral e aí já foi um impulso para você decidir o que queria da vida. Com certeza. Foi difícil, né? E fui fazendo, claro, por não ter ainda 18 anos, eu não podia fazer uma faculdade, então foi uma coisa mais, digamos, amadora, fazer alguns cursos, além dessas apresentações no colégio, ia buscando alternativas, experiência. Trabalhei também como modelo e isso me dava também oportunidade de fazer alguns comerciais, alguma coisa. Então, isso já foi juntando também como bagagem, como currículo, como experiência, até ter 18 anos e poder entrar numa faculdade de teatro, fazer artes cênicas lá no Rio de Janeiro. Já foi de cara, né? Já... Se você não fosse ator, seria o quê? Na verdade, eu comecei a fazer medicina. Porra? Completamente... Cheguei a cursar, era monitor de anatomia, era chefe de dissecção, era monitor de dissecção, monitor de histologia, enfim. Tenho essa outra paixão. Um personagem que eu nunca interpretei, um médico, tenho vontade de fazer. Quem sabe, né? Quem sabe. E chegou uma hora que não tinha, com dinheiro da monitoria, que eu, por ser monitor de anatomia, com dinheiro da monitoria, eu pagava a minha faculdade de teatro, à noite. Só que chegou uma hora que não dava pra conciliar mais, eu tive que optar, optei pela minha paixão, que é teatro e... Mas foi, não foi fácil, não. E meu pai ficou... Não que minha família não me apoie, minha mãe, meu pai, mas é porque é uma preocupação. É uma vida, teoricamente, mais certinha, né? É uma carreira muito instável, né? Essa carreira artística, não só pra os atores, mas cantor, quem vive de arte, né? Muito difícil nesse país. Então é preocupação do pai. Pô, será que meu filho vai conseguir pagar as contas dele? Será que meu filho vai ganhar dinheiro? Será que meu filho... Preocupação normal, entendo, ele ficou um pouco chateado, mas hoje em dia... Hoje vai pra aula. Faz até caravana, leva ônibus, freta ônibus e tudo pra ir numa peça. Que bom, que maravilha. Agora, assim, gente, não sei se todo mundo sabe, mas você... Hoje em dia com essa história de Facebook, de internet, elas vão ter, né? A gente sabe de tudo, mas você foi... Quase tudo. Quase tudo, exatamente. Você participou do programa da Xuxa, né? Foi, foi uma grande... Foi uma grande porta, assim, pra eu entrar na televisão. Era o auge das paquitas, dos paquitos. É, meu irmão, na verdade, meu irmão estudava com as paquitas, com algumas das paquitas. Na época, isso em 2001. E a gente... Eu acabei conhecendo pelo meu irmão e a gente frequentava... E assistia o programa, por curiosidade e tudo. Fiquei encantado, aquele universo, a Xuxa ali tão perto. Todo mundo, ah, Xuxa, 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 eu fiquei. Aquela energia... São só um ícone. Sim, aquela energia toda. Eu falei, com vontade de trabalhar. E teve um teste, eu tive a felicidade de passar nesse teste. Fiquei lá trabalhando com ela um ano. E foi uma experiência maravilhosa. Trabalhei com a Marlene Matos, que na época era diretora da Xuxa. Aprendi muito com a Marlene, assim, a ter uma disciplina como ator. Ela é carraça? Era carraça mesmo? Muito, muito. Mas assim... Não é linda. Ela soltava os cachorros, assim, e dava cada berro e eu ficava tenso com aquilo. Mas a Xuxa chegava pra mim e falava, Guilherme, se ela faz isso com você, é porque ela sabe que você pode render mais. Ela sabe que você tem capacidade. Fique assustado o dia que ela não der um grito com você. Aí você pode se assustar. Então foi uma experiência maravilhosa esse ano que eu trabalhei. E hoje agradeço muito a minha disciplina, minhas coisas como ator. Ali foi uma porta onde eu aprendi bastante coisa. E dali pra dramaturgia, como é que foi? Foi um salto? Foram passinhos? Não, assim, quando eu trabalhava ali, você tá dentro lá do Projac, na Globo, enfim. E você consegue ter esse contato e acesso a produtores de elenco, a diretores, autores, outros atores. E ali eu fui conhecendo o pessoal e faz um teste aqui, faz um teste ali, até que consegui a primeira oportunidade. Eu já tinha feito... Comecei fazendo algumas coisas lá na Globo. A diretora Sininha de Paula me deu uma grande oportunidade. Foi fazer Lancelot. No Cítico Capão Amarelo. Então foi um personagem, assim, talvez tenha sido um dos mais bacanas que eu já fiz. E trabalhar com esse universo infantil, acho que tem um pouco menos do que essa carga que tem uma novela, essa briga de audiência, essas coisas. Não existe, assim, porque é uma magia dele. Uma coisa light, uma coisa leve de trabalhar. E na época que eu trabalhei foi com a Isabelle Drummond, ela fazia a ilha. Hoje tá uma moça, né? Tá uma moça, imagina, sei lá. Daí tá quase 18, não posso falar a idade não, porque o pessoal fica contando. E ela é pequenininha, então foi uma experiência bacana. E dali vieram algumas outras personagens, um personagem caipira, um Jorginho na Malição. Depois fui pra São Paulo, tive uma experiência em São Paulo, enfim. E aí foi desenrolando. Qual foi o papel que mais marcou, além do Lancelot, que você já demonstrou um carinho especial por ele, mas que mais marcou a tua carreira e que realmente fez a diferença? Eu sempre tive, posso dizer que seja um pouco de sorte, de não ser vinculado a um tipo só de personagem. Vamos botar ele pra fazer esse menino bonzinho, bonitinho, alguma coisa. Não. Sempre tive a sorte de ter personagens diferentes. Por exemplo, o Lancelot, aí depois veio o Caipira, depois fui pra São Paulo, pro SBT, fiz um revolucionário na época da ditadura. Foi o Luiz Carlos, da novela Os Ricos Também Choram, no SBT. Então, um outro tipo totalmente diferente, comunista. E mostra também a versatilidade do ator. E dessas histórias, ainda hoje se fala que é bonito ou que é bonita e fica essa relação com a qualidade do trabalho, as pessoas questionam muito. Então, quando você tem a oportunidade de realmente mostrar a sua versatilidade, o seu talento, é fantástico. É fácil você interpretar uma pessoa que... Como assim, que seja você. Eu tive educação, eu sou um cara bacana, eu não sou nenhum pilandre, eu não sou mau caráter. O que é mais difícil pra você interpretar? Com certeza é o que tá fora da tua realidade. Por isso que dizem que fazer vilão é muito difícil e marca muito fazer vilão. Porque um vilão que eu fiz, que marcou muito, foi o Dino, que eu fiz no Caminhos do Coração, novela do Tiago Santiago, na Record. Que era um policial corrupto e queria se dar bem a qualquer custo. Depois, com aqueles poderes dos mutantes, ele virou vampiro e acabou sendo um dos personagens mais odiados da novela. Ali você mostra o que não é a tua realidade. Eu não sou um cara corrupto, eu não sou um cara bandido, eu não sou mau caráter. Então, como é que você vai passar isso com verdade pra quem tá te assistindo em casa? Então, acaba sendo um desafio maior pro ator passar isso tudo com verdade. Então, eu tive essa sorte de fazer personagens diferentes e poder exercitar um pouquinho de cada universo, seja bonzinho, seja mal. E também a sorte de trabalhar em diversas emissoras, com diretores, com trabalhos completamente diferentes, visões diferentes. Isso enriquece bastante, são 15 anos de trabalho? 15 anos. 15 anos de trabalho. Quais os planos pro futuro? Eu acabei o Vida Alheia. Isso é, como disse Franklin Pires aqui no lançamento da Paixão de Cristo, se 2013 vier, né? Não, com certeza, imagina. Já que 2012 é um ano, né? Dizem. Dizem. Não, mas eu terminei a Vida Alheia, final de 2010 e início de 2011, na Globo, no Miguel Falabella, ministério, seriado, e depois fui viajar, fui pra Europa, descansar um pouco, aí fui pra Londres, Paris, fui pra alguns lugares. E um amigo meu de Londres, que é ator, romeno, ele, mora em Londres, ele, Guilherme, você não tem vontade de fazer algum curso fora, estudar? Eu tenho, com certeza. O mercado, você vê aí com o próprio Rodrigo Santoro, o mercado abriu muito pros brasileiros, outros, vários, estão fazendo filme lá fora. O mercado tá aberto lá fora pros brasileiros. Eu tenho vontade. Tinha a oportunidade de um curso numa escola chamada Guildhall, que é uma escola em Londres, uma escola de arte dramática e de teatro musical. Gostaria de fazer um curso e apliquei. Aproveitei que tava lá, decorei uma música e um monólogo, tudo em inglês, e fui lá fazer o teste. Várias pessoas, milhares de pessoas fazendo teste, e coloquei que eu gostaria de ganhar uma bolsa, se fosse possível. E o meu amigo falou, Guilherme, você vai ganhar essa bolsa. Jogou verde pra ver se... Não, eles falaram, eles gostam de mostrar pro mundo a qualidade de ensino deles. Entendo. Então, eles gostam... É, ensinar só lá, pro pessoal de lá? É, a qualidade de ensino na Europa, com certeza, é superior à brasileira. Então, eles gostam de mostrar essa qualidade, gostam de ajudar também, são solidários. Fiz, voltei pro Brasil, acabaram ali as férias, voltei pro Brasil, uma semana depois, chegou um e-mail dizendo que eu tinha passado. Fui pra Europa de novo, praticamente dez dias depois, arrumei as malas, voltei pra lá pra estudar. Praticamente, o ano passado todo, lá estudando. Cargo horário, nove horas de aula por dia. E o povo ainda diz que é fácil, né? Não, não, é puxado, puxado. Puxado. E por conta disso, acabei me afastando um pouco aqui dos trabalhos no Brasil. Voltei, cheio de ideias na cabeça e tudo, uma delas também, ao fazer algo paralelo, estruturei uma empresa junto com um grande amigo meu, uma empresa de entretenimento que eu tenho lá no Rio de Janeiro. E agora, fiquei uns quatro, cinco, seis meses estruturando essa empresa, depois que eu voltei da Europa. E agora, com esse convite do Carlinhos Enxieta, do Antônio Ribeiro e do nosso deputado Fábio Novo, eu voltei a retomar aqui os trabalhos aqui no Brasil. E logo um personagem dessa grandeza. Dessa grandeza. A gente costuma dizer que realmente, se já é difícil interpretar a vida alheia, imagina interpretar um personagem realmente dessa grandeza. Nossa, só de falar já dá até frio na barriga. Já fico aqui tenso. Bom, gente, infelizmente o nosso papo tem que terminar por aqui, tá? O Guilherme ainda, durante essa passagem dele por Teresina, ainda vai fazer as gravações. Na outra semana, retorna aqui a Teresina, vai pra Bom Jesus, pra participar desse espetáculo, que posteriormente a gente vai mostrar imagens aqui na TV Assembleia. E é claro que por vocês, nossos telespectadores, eu não podia deixar de pegá-lo aqui. Se vocês soubessem como é que foi essa entrevista, tá? Mas a gente agradece muito. Obrigada mesmo pela sua boa vontade. Tão rapidinho assim? É, rapidinho, né? Vai me esquentando, né? Muito obrigada mesmo. Obrigada. E queria convidar todo mundo, quem puder ir a Bom Jesus assistir, no dia 6, às 6 horas, né? Exatamente. Quero convidar todo mundo. Vamos lá conferir. Salão da Serra, né? Vamos lá. E o nosso programa Sena Aberta reprisa várias vezes aqui na nossa grade. A gente também disponibiliza no YouTube. Você lá no Rio de Janeiro vai poder assistir também. Ah, com certeza. Será que ela colocou tudo que eu falei? Estamos à sua disposição e volto sempre. Obrigado. O nosso programa Sena Aberta fica por aqui. E você já sabe, tem programa Sena Aberta toda sexta-feira, às 9 horas da noite, aqui na TV Assembleia. Te vejo no próximo encontro. Até lá.